O Cantanhede acolhe de hoje até à próxima semana, domingo, 11 países dos quatro cantos do mundo, é a 17ª edição do Folco Cantanhede, já vimos por aqui desfilar na Praça Marquês de Maria Alva, a cor e os trajes destes países, connosco temos a Presidente da Câmara Helena Teodósio e Paulo Marques, responsável também da organização do evento, começava pela Senhora Presidente, é já uma tradição que Cantanhede não dispensa este Festival Internacional de Folclore. Exatamente, não podemos mesmo dispensar e por isso mesmo, permita-me aqui já uma palavra de grande satisfação e louvor ao trabalho desempenhado pelo cancioneiro aqui na pessoa do seu Presidente, pela forma como ao longo dos anos tem conseguido organizar desta forma exemplar este Festival, trazendo aqui até nós, até Cantanhede, e não só até Cantanhede, é a todo o Conselho de Cantanhede, a todas as freguesias, mas também a municípios aqui à volta de Cantanhede, esta multiculturalidade que é extraordinária. Nós podemos partilhar com outros países as suas tradições, a sua cultura, a forma como estão também na arte, na dança e tudo isso, é realmente um caso único que nós continuamos a ser parceiros e a querer cada vez mais incrementar. Que novidades é que podemos esperar por este ano? Sr. Paulo Marques, responsável da organização e Presidente do Cancioneiro, sei que há mais grupos e também um evento novo. Muito bem, portanto, para além de mantermos a estrutura normal do Folclore Cantanhede, este ano lançamos as marionetes vivas, portanto, sempre foi a nossa ideia trazer até Cantanhede marionetes internacionais, porque isso também é tradição, a marionete, os nossos robertos, não é, em Portugal, e por isso este ano lançamos então o que nós intitulamos de International Folk Puppets, portanto, marionetes vivas, com três grupos de teatro de marionetes, portanto, Taiwan, Indonésia e Brasil. E isso vai ser quando? Isso vai acontecer durante toda a semana, portanto, segunda, terça, quinta, sexta e no sábado, aqui na escola do centro, na escola amarela, como nós lhe chamamos, no centro da cidade. E é uma das novidades. Há alguns pontos altos nesta programação, querem destacar quais são? Sim, destacar as quatro grandes galas do Folclore Cantanhede, portanto, hoje com a gala Terra de Ouro em Febres, amanhã com a gala Jaime Cortesão em Ansan. Na próxima sexta-feira, com a gala Internacional Senhora da Tocha, na Tocha, e depois o culminar deste festival, aqui nesta praça, Marquês de Marialba, no sábado à noite, dia 13, portanto, com a gala Internacional Marquês de Marialba. Isto são 11 grupos, quantas pessoas é que estarão aqui no total, para termos uma ideia da dinâmica que vai acontecer aqui por todo o Conselho estes dias? Então, estamos a falar de 260 participantes de grupos, mais 60 pessoas de staff, mais a organização, portanto, estamos a falar neste momento, estarão alojados na escola EB23 de Cantanhede, 320 pessoas durante 10 dias. Senhora Presidente, são grupos que vêm dos quatro cantos do mundo, como já referimos, e no momento em que vivemos, a nível mundial, passa-se aqui também uma mensagem importante. Muito importante, acho que o CIOF, é que o Cancione também faz parte, também transmite exatamente isso. Esta forma como a arte folclórica pode conjugar tudo isso e o que está a dizer faz todo o sentido, ainda agora fizemos o lançamento das pombas, que simbolicamente tem a ver com a paz. Numa altura em que o mundo está, na forma como todos sabemos, em que há guerras a massacrar a humanidade, este também é um exemplo de nós podermos transmitir a todos que esta conjugação dos povos tem, sobretudo, a ideia de que nós estamos aqui no mundo para sermos felizes e para conquistarmos todos juntos a paz. E eu acho que estes símbolos transmitem exatamente isso. Temos aqui países, como já disse, dos vários cantos do mundo e esta união e a forma como podem estar em palco, em conjugação, transmite a união e claramente todos nós, em conjunto, podemos contribuir para isso. E já agora, permita-me, numa outra vertente, também dizer a importância que tem, do ponto de vista económico, para o Conselho de Catanhedo. E lhe perguntar isso, que apelo é que faz não só às pessoas do município, mas aos municípios vizinhos nestes dias que se seguem? Sim, podem vir até Catanhedo, como há pouco estava a dizer, vão decorrer espetáculos em todas as freguesias do Conselho, mas também em Conselhos aqui vizinhos, mas ao mesmo tempo de outras pessoas de todo o país e não só, podem realmente vir até Catanhedo. Isto é uma forma de nós também mostrarmos o nosso Conselho, não só através do folclore, mas aproveitar noutras horas para irem às nossas praias marítimas, fluviais, ver o nosso património, isto é uma forma também, através de uma associação e das parcerias com a Junta de Freguesia, com a Câmara, com todas as Juntas de Freguesia, de incrementarmos o turismo no Conselho de Catanhedo. Muito obrigada e um bom festival, muito obrigada. Obrigada e um bom festival, muito obrigado.